Nessa escola de Pato Branco, os alunos aprendem lições que vão muito além da sala de aula. A gente separa o lixo orgânico e o reciclável e daí os lixos limpos a gente traz para a escola. Assim como o Davi, todos os alunos do colégio participam do projeto Coleta Seletiva e Solidária. Com ele, é possível ajudar uma família de recicladores. Além do nosso lixo todo da escola ser separado, eles arrecadam todo esse material em casa e trazem para a escola para fazer a doação para essa família. Essa família esteve na escola, participou de várias conversas da sala de aula com as crianças, trazendo para eles o quanto esse material reciclável que para nós não tem nenhum valor, para eles é extremamente importante para a sobrevivência. O casal que recebe o apoio da escola é este. Dentro de casa são em cinco, os dois adultos e mais três crianças. Na hora do trabalho, as crianças ficam com a avó. O Adilson e a Simone fazem essa coleta nas quartas e sábados. Em cada dia, 500 quilos de lixo reciclável são coletados. No final do mês, a coleta soma mais de 4 mil quilos de material. Mudou muitas coisas nessa vida, né? Antes a nossa renda era muito baixinha, agora é bem alta. O projeto aqui foi uma benção de Deus que entrou no nosso caminho, né? Antes nós tirávamos 750, 800, agora nós tirá o dobro, né? Mas as crianças não ajudam apenas com os recicláveis. Muitas levam brinquedos que não usam mais, roupas e outros mantimentos para a família. Eles me ajudam com bastante coisa aqui. Com o reciclável, o Vortimé, os alunos ajudam com a roupa, com as cunas pertencem, que eles não usam mais. Que nem para eles, eles não usam, né? É para nós, tipo, quando não serve para nós, né? Dá para alguém ir para casa, né? Para as crianças, a consciência de que estão construindo o mundo melhor. Com uma simples atitude, eles mudam a vida de uma família. Não jogar lixo na rua, porque isso pode fazer muitas pessoas, tipo eles, ter que andar pelo bairro todo. E é tão mais simples deixar só no lugar certo, que daí não precisa ficar olhando para todo lado. Para eles conseguirem dinheiro, sustentar a família, por causa que eles têm que atravessar a cidade para levar o lixo lá de uma indústria, eu acho que era, e conseguir dinheiro para sustentar a família. Mesmo com as dificuldades, a Simone não deixa de sonhar. Meu maior sonho é construir minha casa. E com essa renda que vocês estão conseguindo hoje, vocês estão conseguindo guardar para construir? Não, porque nós temos umas contas pendentes do carro, do motor da compra, se nós puxamos o material, nós estamos terminando de pagar, né? Daí, no momento, não está dando. Se vocês puderem colaborar para construir minha casa, eu agradeço muito. Legenda Adriana Zanotto